Eu diria que os maiores períodos de desfile, eu sofro durante o que faz o filme feliz. Mas é interessante que ele não se aproxima, digamos assim, do que seria, digamos, uma espécie de elite das artes plásticas e a pós-semana de 22. Olá, boa noite. O austríaco Stefan Segmeister é a cara do design contemporâneo. Ele já fez capas de discos de gente de peso, como Rolling Stones e Talking Heads, e transita por várias áreas. Inclusive, lançou um documentário no Festival de Tribeca ano passado. A Cris Maksud bateu um papo com ele durante o Pixel Show que aconteceu em São Paulo na última semana. A Cris Maksud bateu um pouco mais difícil de desenhar meu próprio vida de forma que, no final, eu venia feliz por três meses para meditar, e depois eu venia três meses para terapia, e depois eu tomou drogas, 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 medicamentos por três meses para ver o que vai acontecer. May all beings be happy. It turned out to be much more difficult than expected. I would say that the longest periods of unhappiness I suffered through during the making of the happy film, the stuff that happened in my life always had a much bigger impact on my happiness than the experiments that I would go through. One, two. And you are the main character of your film, right? This is not the first time that you use your own bari to create something. So much of what you see out there as being, let's say, communication design, somehow is very cold and pretends to be almost made by a machine. And this is, I know why this is so, this has historic precedence through modernism and all that. And I've always found this incredibly boring. We try to make our field more personal, more emotional, more human. I came here on Avianca through Colombia. And like every other airline in the world, in the little seat pocket in front of me, there is a card stuck that shows me where the emergency exits are. I have never, ever in my life seen a person take that card out of the seat back pocket and actually study it. Until other airlines, and I think Virgin was the first, figured out, let's use the little screen that we have anyway, and let's make a musical out of this. So much more emotional. That musical about the airline safety features right now has 14 million views on YouTube seen by people who don't even sit on planes. You are now working on the beauty theme, right? What does beauty mean in design, in art? If you look at the history of human, of humanity, you will see that beauty played a giant role almost throughout history, literally starting in the stone ages. If you would go onto the websites of these architecture firms or design firms, I would be surprised if you would find the term beauty anywhere in their mission statement. It's always about functionality. And we think this is a giant mistake. We strongly believe that form follows function is not true. Many of things in our world are like that. If you look at so much of public housing, it's been designed with the goal to function perfectly, to house as many people as efficiently as possible. But so much of that housing that was built in the 70s needed to be dynamited in the 90s because nobody wanted to live in it. It did not function, even though that was the goal. So I think we want to bring the emotion and the human and hopefully beauty back in it. crazy. Trying to chase after something more meaningful. And the trajectory of the sculptor and painter Ernesto de Fiore and all the impact on the national production is in the book Ernesto de Fiore, The Exilio Brasileiro. There are more than 150 images that reveal a artist that found in Brazil a refuge for to live and produce long from the war. Ernesto de Fiore, in the case, he lived 9 years here in Brazil, from 1936 to 1945. When he arrived in Brazil, he is a famous artist, a famous sculptor in Europe. He is a sculptor of projection, he is a sculptor of art, political, political, polemicist. For this even that he came back to Brazil, from the Irish Manistia in 1936, that he was growing a thing about the Nazism. And in the history of Art in Brazil, he is always treated as an exilio poet. He gave a reconhecimento, because he always was first taken as a sculptor, que é o que fez a reputação dele na Europa. Mas aqui ele vai praticar mais a pintura. O livro todo é muito apoiado na coisa de olhar as obras e tentar mostrar como elas se articulam entre elas. E também dentro dessa ideia de apropriação, de citação que ele faz, eu acho que um caso bastante significativo é essa imagem dessa pintura que chama-se patroa empregada. Mas na verdade a gente percebe que é uma enfermeira e que ela está enfaixada. O corpo dela, isso aqui não é uma blusa, ela está com o corpo enfaixado. E a gente ainda não tem mais um detalhe que reforça isso, é o fato que ela está com o paletó apoiado sobre os ombros. O braço sai por dentro aqui e carrega. E isso aqui me parece uma imagem bastante típica de filme do período da guerra. Porque na verdade é meio uma nostalgia do De Fiore, de um mundo que ele conhecia. Ele frequentava a melhor aristocracia europeia, ele vivia nas melhores cidades. E chega em São Paulo como uma cidade extremamente provinciana. Ele não encontra isso aqui, entendeu? Então ele imagina. Mas é interessante que ele não se aproxima, digamos assim, do que seria uma espécie de elite das artes plásticas após a semana de 1922. que seria, então, Tarsila, Segal, né? Não, ele vai e se vincula aos artistas proletários. Que é o Grupo Santo Helena, os artistas do sindicato, que é o Volpes, o Zanini. Eu acho que ele encontrou neles uma verdade da arte que ele não encontrava que talvez o que ele achasse da elite um pouco pretenciosa. E um dos mais reconhecidos instrumentistas brasileiros está lançando o primeiro álbum gravado aqui. É o disco Aluê, de Ayrton Moreira, que foi parceiro, entre outros, de Miles Davis, Harvey Hancock e Chick Corea. Que tal? O álbum é uma espécie de revisão dos mais de 50 anos de carreira. O percussionista vive nos Estados Unidos. Por isso, ter a chance de vê-lo por aqui é rara. De hoje até domingo, ele faz shows no Sesc 24 de maio. E na próxima semana, ele vai estar aqui no estúdio do Metrópolis. Você não pode perder. Assim como você também não pode perder o show do Caetano Veloso, de graça, no Largo da Batata, em Pinheiros. Vai ser nesse domingo, a partir das seis da tarde, com reforço ainda de vários convidados, como Péricles, Crioulo e Maria Gadu. Onde queres comício, flipper, vídeo? E onde queres romance, rock and roll? Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde apura a natura, o inseticídio? Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro? Onde queres quaresma, fevereiro? E onde queres coqueiros? E agora, o assunto do Metrópolis é cinema. A dupla Riggs e Marteau está de volta. Os nomes dizem alguma coisa? Bom, eu vou ser mais claro. São os personagens de Mel Gibson e Danny Glover em Máquina Mortífera. O diretor Richard Donner deixou escapar que a quinta produção está próxima. A história já foi planejada com o roteirista Channing Gibson, que escreveu o quarto filme. Só falta aí o acerto com o estúdio. E Donner já garantiu. Gibson e Glover estão dentro. O primeiro Máquina Mortífera foi lançado há 30 anos. Outra do cinema acaba de sair o primeiro trailer de Jurassic World, Reino Ameaçado. Chris Pratt e companhia voltam à ilha nublar para salvar os dinossauros. Estes animais merecem as mesmas proteções que dão para outras espécies? Ou deveriam ser deixados para morrer? Estas criaturas estavam aqui antes de nós. E se não estamos cuidadosos, eles vão estar aqui depois. Você conhece eu. RUN! RUN! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.